Famílias resistem à ordem de reintegração de posse em terreno da zona sul da capital. A cultura e a religião dos imigrantes ganeses que chegaram à Serra Gaúcha. Municípios gaúchos recebem verbas para tratamento da AIDS. E as sinaleiras sonoras que auxiliam deficientes visuais a atravessar as ruas. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. A paralisação dos ônibus da empresa Trevo nesta manhã causou transtornos no trânsito de Porto Alegre. Treze linhas deixaram de circular, prejudicando 120 mil usuários. Funcionários da empresa Trevo no bairro Cavalhada impediram a saída dos ônibus da garagem durante quase toda manhã desta sexta-feira. O grupo protestava contra a demissão de um motorista, ocorrida na tarde de ontem. Por causa da paralisação, 190 ônibus deixaram de circular, afetando principalmente a zona sul e parte da zona leste. Estou desde a 20 para a 9, esperando o Otto. Terceira perimetral e não passou. Aí a gente tem que pagar, a gente trabalha, a gente precisa trabalhar por um funcionário que a empresa demitiu. Eu acho que o povo não tem isso. O patrão não quer mais funcionário, eu acho que tem direito, né? Foi prejudicado um pouquinho, tem que esperar bastante para os ônibus. Quanto tempo está aqui? Desculpa, eu tenho 15. Uma decisão do Congresso abre caminho para a volta da comercialização das anfetaminas, que estão com as vendas proibidas no país desde 2011. O componente químico é usado no tratamento dos casos de obesidade e sobrepeso, problemas que atingem 50% dos brasileiros. As anfetaminas são usadas como inibidores de apetite e podem trazer efeitos colaterais, como taquicardia, ressecamento da boca, insônia e pressão alta. Até 2011, eram autorizadas pela Anvisa e prescritas em alguns casos de obesidade. Conforme essa endocrinologista, a obesidade é um problema crônico e muitas vezes pode não ser combatida apenas com mudanças de alimentação e atividade física. Nós precisamos ter opções terapêuticas, né? E existem alguns outros medicamentos em estudos para serem liberados. Só que a gente sabe que quando eles entrarem no mercado, se vierem para o Ventura entrar, vão entrar com preços que muitas vezes são proibitivos para muitas pessoas. A proposta que libera a venda dos inibidores de apetite foi aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda a votação junto ao Senado. Desde outubro de 2011, nenhuma farmácia no país comercializa esse tipo de medicamento. O público, os pacientes, eles buscam outras alternativas, que só podem também serem comercializadas mediante prescrição médica. O problema é que as anfetaminas continuam sendo vendidas no mercado negro. Essa estudante admite preocupação com o corpo e conta que utiliza esses medicamentos desde os 15 anos sem nenhuma orientação. Não é uma coisa muito difícil de conseguir, não. Tu pega com qualquer pessoa, tu consegue, tu está precisando, tu paga um valorzinho um pouquinho elevado, tu toma. E a grande quantidade desses tipos de medicamento termogênico, inibidor de apetite, acelerador de queima de gordura, é bem fácil assim da gente conseguir. A Polícia Civil de Santa Maria divulgou hoje o resultado das investigações de dois novos inquéritos sobre o incêndio na Boate Kiss. Dezoito pessoas foram indiciadas por crimes envolvendo a liberação de Alvaraz pela Prefeitura e infração da legislação ambiental. Agora o inquérito vai ser enviado ao Ministério Público. Em caso de parecer favorável do MP, o caso pode ganhar 18 novos réus. Atualmente, quatro pessoas respondem na Justiça Civil e outras oito na Justiça Militar. E assista no próximo bloco. Sinaleiras sonoras auxiliam deficientes visuais na travessia de ruas na capital. E atualmente, quatro pessoas respondem ao Ministério Público.